Atualmente, o Polo da Universidade Aberta do Brasil, em Pato Branco, conta com oito universidades públicas parceiras. Todos os cursos ofertados são realizados à distância e são totalmente gratuitos. Kelvin, a coordenadora do Polo, explica como funciona o sistema EAD, de educação à distância, ofertado pela unidade. O sistema UAB consta com suporte para que o aluno tenha aulas em EAD e em momentos presenciais aqui no nosso polo. Além do sistema, nós temos os tutores, tutores online, tutores presenciais, que ajudam os alunos nas aulas. O Polo de Pato Branco está com inscrições abertas para o vestibular do curso de Letras Português Libras, pela Unioeste de Cascavel. Para o Polo de Pato Branco, nós estamos com 18 vagas abertas. Dessas 18, 50% são destinadas a pessoas que vêm da escola pública. Então, alunos que fizeram todo o ensino fundamental e médio em escola pública. Temos 20% destinado a pessoas que trabalham em escola, professores que trabalham em escola pública, que ainda não têm uma graduação. Temos 5% destinado a pessoas com deficiência e 20% então é ampla concorrência, para qualquer pessoa que tenha interesse em se inscrever no nosso vestibular. E como que as pessoas podem se inscrever? Então, a inscrição é feita através do site da Unioeste, porque essa nossa parceria é com a Unioeste. Então, é no site www.unioeste.br.ead. Ainda este mês, o Polo da UAB aqui de Pato Branco vai abrir inscrições para uma especialização em gerontologia. Há mais de dois anos nós estamos pleiteando essa especialização e ela virá para o nosso Polo através de uma parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Serão 25 vagas destinadas a quem tem interesse em trabalhar com idosos. É uma especialização, então quem é formado em áreas sociais, áreas da saúde ou humanas poderá se inscrever. O edital sairá a partir do dia 15 do sete. Também disponibiliza informações através do telefone 3220 6070 ou através do WhatsApp 469975199 ou presencialmente aqui no Polo da UAB, das 13h até as 22h nós atendemos aqui.